Cultura Geral. Apoio. UNI-BH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Começando mais um programa, um pouco atrasado, porque a gente está se adaptando ainda a essa nova plataforma. E o programa também indo ao vivo todos os dias aqui na TV Banqueta, com essa plataforma nova. E a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Apesar de a gente já estar no ramo e no meio da comunicação há muito tempo, tudo é ainda uma novidade para a gente. Hoje a gente vai tratar de um assunto super importante, que são as fake news. E também das eleições de 2020. Para tratar desse assunto, ninguém menos que o papa desse assunto no Brasil, que é o Diogo Reis. Professor do Diogo Reis. Uma grande personalidade do Brasil, da América Latina, que trabalha esse espectro muito grande. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, Diogo, mais uma vez. Agora ficou mais fácil de encontrar, da gente poder encontrar pelo Skype, pelas vias digitais. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Pois é, é um prazer todo meu. Muito obrigado, fico muito feliz com o convite. É um prazer poder estar aqui, ainda que virtualmente, mas a gente está, é importante estar junto aqui. Eu acho que esse caminho não tem volta mais. É verdade. Bom, para me ajudar nesse bate-papo super importante, está aqui o doutor Felipe Galo, que também é uma sumidade no direito eleitoral. E a gente vai fazer um trabalho muito interessante. Felipe, seja muito bem-vindo, porque a pessoa vai até te conhecer no programa, não é? Você disse que eu sou quase que um sócio do programa, de tanto que eu apareço aí. Estou quase que pegando um lugar cativo aí do seu lado. Mas é uma alegria sempre estar aqui presente, né? Eu já elogiei na semana passada, retrasado, que eu tive aqui também. É muito importante TV Banqueta também demonstrar que a gente precisa estar distante, mas juntos. E fazendo isso pelo exemplo. E é uma felicidade muito grande estar ao lado aqui de quem eu acho que seria a personalidade mais carismática do direito eleitoral brasileiro, que é o doutor Diogo Reis. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom hoje mesmo. Obrigado. Gil, para a gente começar, essa nova era entre ficção e realidade está virando uma realidade? Essa foi a pergunta que eu fiz para você naquele seminário do Compradep que teve na minha localidade. É verdade. É verdade. E acabou que a gente está quase que flertando bastante com a ficção e realidade, né? Nós estamos por aí? Pois é, você sabe que eu tenho pensado muito a respeito desse momento que a gente tem vivido, do quanto a gente pode mudar a relação com a tecnologia e o quanto isso pode trazer efeitos tanto positivos quanto negativos, colaterais. E talvez a gente esteja vivendo um momento completamente disruptivo mesmo, né? Um momento no qual a gente não tem precedente, pelo menos não na nossa geração, e isso acaba exigindo demais da gente, só que, ao mesmo tempo, novas oportunidades e novas coisas também podem surgir. Então, é claro que a gente está vivendo um momento muito difícil em razão da questão da saúde, mas, por outro lado, a gente precisa... Eu tenho pensado muito em como isso pode mudar o jeito da gente lidar com as coisas. Porque a gente nasce no mundo analógico, chega a tecnologia, a gente tenta se adaptar a ela, mas o que a gente acaba fazendo, né? Transformando as coisas que a gente conhece do mundo analógico em digital. Então, a gente, por exemplo, começa criando carimbos digitais, né? Começa criando coisas que a gente conhece no mundo analógico. E a gente talvez nunca revisitou essa questão a partir do ponto zero da tecnologia. Então, talvez, questões como essa possam fazer com que a gente repense, talvez, o nosso mundo e a nossa relação com a tecnologia. Como, por exemplo, você tem o Congresso Nacional funcionando a todo vapor e não precisando de nenhum gabinete para isso, de nenhuma moradia para isso. Será que as relações não podem ser reinventadas a partir da tecnologia? E não mais a tecnologia adaptada às relações a partir do mundo analógico, né? Eu acho que esse é um ponto, talvez, interessante de a gente pensar, né? Até então, a tecnologia vem servindo e vem se adaptando às nossas realidades. E será que a nossa realidade, agora, não vai se adaptar à tecnologia? A gente não pode repensar coisas que a gente não tinha pensado? Diogo, só aproveitar que você está nessa, né? E pegar um pouquinho e aproveitar de você. É claro, né? Muito interessante a sua reflexão, mas será que também a internet não traça consigo uma série de problemas e defeitos que a gente também tem que analisar, né? Você é um dos grandes estudiosos da fake news, que hoje a gente já até não fala muito mais essa nomenclatura no ambiente acadêmico, né? Mas a gente tem também a questão da proteção de dados, né? Que virou um assunto cada vez mais importante. Então, o que você acha que a gente ainda precisa evoluir, principalmente em termos de segurança, nas nossas vidas em rede? Olha, eu acho que a chave está realmente aí, na questão da segurança. A nossa vida acabou se digitalizando muito, mas agora, considerando esse momento, e, assim, ninguém vai sair igual disso, né? Assim, um planeta inteiro vai sair diferente dessa. A vantagem e a boa notícia é que vai sair, mas todo mundo vai sair diferente. Então, as relações digitais se intensificam. E aí, com ela, os seus efeitos colaterais também. Por exemplo, a gente tem um problema de segurança na rua? Tem. Tem um problema de segurança no computador, nas reuniões virtuais? Tem também. Então, a gente vai precisar, como a gente foi aprendendo, e mesmo assim, todo dia sofremos com a violência nas ruas, pensar também com a falta de segurança no ambiente virtual. Eu acho que essa é a grande chave da coisa. Mas é importante a gente pensar que a gente não estava num mundo perfeito também, né? Então, é porque, às vezes, a gente fala assim, não, mas recentemente teve um episódio com a plataforma Zoom a respeito dos dados. E eu tenho visto alguns exageros incríveis, do tipo assim, não, roubaram meus dados e aconteceu isso. Parece que tudo, parece que foi criado também um pânico em cima da insegurança virtual, como muitas vezes costuma acontecer no mundo real. E aí, parece que invasão, ataque e tudo mais é uma coisa só do ambiente virtual, como se na rua ninguém fosse assaltado. Então, peraí, calma. Vamos colocar. Eu acho que as relações virtuais, por serem virtuais, não são menos seguras do que as reais. Muitas vezes são mais seguras. Muitas vezes é mais fácil alguém ouvir atrás da porta de uma sala de reunião do que invadir digitalmente. É mais fácil roubar sua carteira do que invadir o banco. Então, e sem contar que muitas vezes o aspecto do mundo físico não deixa rastros, enquanto o digital normalmente deixa. Mas, é claro, tudo também pode entrar em colapso, com o uso demasiado, se a gente vê pela própria qualidade da internet. Nesse período de quarentena global, a internet tem perdido a qualidade. É evidente, tem gente pesquisando isso, porque é todo mundo usando ao mesmo tempo, mais do que usava. Então, a gente vai ter que repensar um pouco como fazer isso. Mas, sim, eu acho que pode melhorar em várias formas de lidar, mas traz também esses efeitos colaterais. E eu acho que a grande chave vai ser estudar isso daí. Eu acho que a questão de cibersegurança vai ser cada vez mais importante no nosso mundo, porque as nossas relações estão cada vez mais digitais. Eu acho que é um grande tema, sim. O Joe, vamos entrar no tema fake news? Dá lá. Até uma pergunta de um telespectador nosso, ele perguntou o seguinte, por que as fake news ainda circulam tão livres no Brasil ainda, dessa forma? Ainda é muito difícil manter algum limiar de segurança mais rígido para essas condições de fake news? Pois é. Eu acho que uma grande vantagem que a fake news ou a desinformação online acaba tendo, perante vários outros fenômenos, é porque ela é muito disforme. A gente não tem uma cara da fake news. A fake news não é vermelha, não é azul, não é quadrada, não é redonda. Ela pode se apresentar a cada hora de uma forma. Tem horas que a fake news é um meio de ofensa, um meio para difamar alguém, mas tem horas em que a fake news é uma piada, embora de mau gosto, é uma piada. Então, dada essa volatilidade da fake news, da desinformação, é muito difícil resolver isso do ponto de vista de segurança. Eu tive o prazer de poder trabalhar com a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela tem uma relatoria especial de liberdade de expressão, e eles fizeram um encontro no México com especialistas de vários lugares do mundo. Eu fui, pude apresentar o estudo de caso brasileiro, e lá saiu um documento sobre quais seriam os caminhos para os estados regular em fake news, se quisessem regular fake news, não, desinformação. E ali, eu fiz parte desse grupo de trabalho na parte de legislação, e tinha algumas recomendações, como, por exemplo, não criminalizar isso. Considerando que o direito penal deve ser a última coisa para você buscar, criminalizar fake news poderia ser muito mais um atentado contra a liberdade de expressão do que outra coisa. Outra coisa que, outra recomendação que tinha era para não criar para as plataformas a obrigação de intermediar conteúdo de terceiro, no seguinte sentido, a plataforma ver se é fake ou não e remover. E é curioso que o Brasil parece que está acertando tudo ao contrário, porque a gente tem no Congresso Nacional mais de 30 projetos de lei para tentar vencer o fenômeno da desinformação, e todos, ou boa parte deles, não todos, mas 80% punitivos e criminais. Agora, nesse momento de Covid, a situação é ainda mais grave, porque a gente está vendo os efeitos da desinformação diante da questão sanitária dessa pandemia, e a gente quer resolvê-la a qualquer custo. Porém, a gente não pode deixar de perceber que talvez o custo seja a própria liberdade. A gente teve, por exemplo, no Peru, a aprovação agora, hoje ou ontem, de uma lei criminal sobre desinformação, fake news. A gente já tem algumas no Brasil que estão, algumas locais, em Minas Gerais mesmo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fez um projeto no qual prevê multas para quem disseminar fake news. O Estado da Paraíba já aprovou isso. Mato Grosso também está discutindo e agora tem leis municipais. Hoje, ontem, foi publicada a lei de Sobral, do município de Sobral, no Ceará, que também multa. Agora, como o município vai multar fake news pela internet? Como o Estado vai fazer isso? Ou seja, pensando em um país já não é fácil, porque a internet é totalmente extraterritorial. Imagina, qual seria a competência de um município de punir isso? O que eu estou querendo dizer é que, talvez, a solução esteja aparecendo tão longe, porque é um problema muito disforme e a gente está agindo como a gente costuma agir com os outros problemas, que é buscar a força e a proibição. Mas, talvez, esse não seja o caminho ideal, porque, assim como eu dou exemplo, quando você pega entre as suas mãos um pouco d'água e você quer manter aquela água lá, a pior coisa que você faz para manter essa água é apertar, porque ela vai sair mais rápido. Eu acho que a gente precisava rever a forma de lidar com isso. Eu acho que fake news não é mentira. Mentira é uma característica dela, mas nem é a principal. Eu acho que a relação que a gente tem com a fake news é muito mais afetiva e emocional do que racional. Enfim, então, eu acho que a gente está olhando, talvez, para a febre e não para a infecção, entendeu? Eu acho que a gente está olhando para a desinformação ao invés de olhar para a polarização, para o ódio, para a intolerância. Talvez ali esteja a raiz da disseminação de fake news. E não tentar resolver pela ponta, sabe? Dar banho frio para ver se a febre passa. Eu acho que a gente precisa curar essa infecção. Diogo, só mantendo nessa linha, eu queria saber um comentário seu de duas questões. Primeiro, porque as fake news, a desinformação, como está sendo tratada hoje, ela foi até um projeto, uma linha de frente feita pelo TSE, a nossa justiça eleitoral. Então, eu gostaria primeiro de saber um comentário seu sobre a justiça eleitoral, se os esforços dela estão sendo suficientes, ou ela está, pelo menos, tentando seguir um bom caminho para combater esse fenômeno. E também um comentário seu em relação a algumas decisões de algumas redes sociais, que, por exemplo, excluíram comentários e posts que estavam compartilhando desinformação sobre tratamentos, sobre números relacionados ao Covid-19. O que você acha desses dois caminhos? Será que a autorregulação das redes sociais seria um caminho mais interessante do que esse poder do Estado? Pois é. Olha quanta coisa a gente tem. São duas para a gente fazer um doutorado aqui. São super difíceis. Mas eu não esperava nada fácil de você mesmo. Não, fica tranquilo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Vamos lá. Vamos tentar colocar um pouquinho aí. O papel da justiça eleitoral. Eu acho que eu vou começar por ali. Eu costumo dizer que eu acho que uma boa forma de enfrentar o fenômeno da desinformação é pensando em três pilares. É um pilar da educação, da prevenção e da repressão. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, parece que eu sou... Ah, eu vou à liberdade e pode fazer, então, o que quiser. Não, calma. É o contrário. A liberdade é do tamanho da responsabilidade. É uma mesma moeda na qual uma faça a liberdade e a outra responsabilidade. Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você terá. Não dá para aumentar um lado só da moeda. A moeda é a mesma. Então, eu queria dizer um pouquinho sobre esses três pilares. Eu acredito que a educação é um dos pilares para resolver porque a gente tem melhorado nisso. A gente, quanto mais a vida tem, a gente tem menos chances, não de ter fake news, mas de ser enganado. Porque o conhecimento, ele não diminui a fake news, mas sim o impacto dela. Porque, no fundo, o grande problema da fake news é quando ela age com manipulação. E a manipulação é uma espécie de uma mágica na qual o manipulador tem como grande trunfo você não saber que está sendo manipulado. Então, qualquer um que foi manipulado alguma vez na vida sabe que, se você souber que está sendo manipulado, é, na verdade, um ato de vontade de submissão. E não se ninguém está sendo enganado. Então, o que me parece é que, com a educação, esse engano pode cair. E você, se alguém aderir àquela fake news sabendo que é uma fake news, é, na verdade, vontade de expressar algo. E aí você tira o elemento engano, que é o que eu acho que já ajuda muita coisa. O outro pilar que eu acho, e é nesse que eu queria fazer o comentário da Justiça Eleitoral, do TCE, é da prevenção. Muita gente acha que prevenção e educação seria a mesma coisa. Eu tenho procurado distinguir isso. Eu acho que a prevenção serve quando a gente, sobretudo as instituições públicas, elas trazem bastante transparência sobre as suas ações. Por exemplo, a Justiça Eleitoral explicando como é o voto eletrônico, como é feita a urna eletrônica, tirando as dúvidas, discutindo as fake news sobre as urnas eletrônicas e tudo mais. Isso é uma forma de transparência, de prevenção, ou seja, ela fortalece, ela cria uma espécie de uma imunidade para que as pessoas, quando chega a fake news, eu falo assim, não, estou cansado de ver a urna eletrônica, tem sistema de proteção, isso, daí a história... Então, você cria uma imunidade. A prevenção é uma espécie de imunidade que você faz com informação. O TCE tem feito isso desde o ano passado, por isso pós-eleições, de 2018, com o Grupo de Combate à Desinformação. Eles têm um site próprio, eles têm livro sobre isso, está disponível gratuitamente. Eu participei desse livro, é um livro de um evento com a União Europeia, e eles fizeram vários vídeos, games e tudo mais. E a terceira parte, a repressão, é o que eu acho que sim, o Estado deve realmente reprimir fake news. A minha dificuldade é saber onde, na minha opinião, deve ser nos feixes de produção de fake news, e não naquela pessoa que compartilhou. Eu não acho que aprendendo, sei lá, um senhor de Pindamonhangaba que acreditou numa fake news, você vai resolver. Existem fábricas disso, usinas disso. A gente tem empresas que têm centenas de sites que colocam a mesma notícia, invertendo a ordem das palavras, para quando você for agulgar, você olha e fala, está todo mundo falando sobre isso, deve ser verdade. Então, você tem toda uma estrutura. É possível pegar isso? É. Tem que fiscalizar e buscar. Então, eu acho que o comportamento de quadrilha, esse comportamento criminoso, porque é um estelionato, a informação é poderosa, mas a desinformação é mais, porque ela te faz acreditar na mentira e desacreditar na verdade. Então, veja como a coisa é poderosa. Então, se há poder, há dinheiro. Tem alguém que ganha, tem alguém que perde. Então, aí sim, eu acho que haveria o Estado reprimir. Essas usinas, alguém está ganhando dinheiro com isso. Quando eu falo dinheiro, pensa no sentido do poder, poder político, poder econômico, poder mercantil, poder, às vezes, social, de ter mais seguidores e tal, mas isso é poder. Então, se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo, e aí eu acho que o Estado poderia, assim, entrar. Agora, não é lá na ponta, na minha opinião, enxugando o gelo, ameaçando a população, que vai conseguir chegar a algum lugar. Talvez, pensar mais no comportamento do que no compartilhamento de fake news. Como é que você vê essa CPI, CPMI, do que está sendo falado, CPI das fake news, aí você tem relatos de gabinetes de ódio, tem outras ferramentas. Como é que você vê isso? Isso pode ser um atentado à nossa democracia, Diego? Olha, eu tive a felicidade de ter sido convidado para ir na CPMI das fake news, então, um dia, poder dividir um pouco do que eu tenho pesquisado, e tenho acompanhado muito, acompanhei todas as audiências que tiveram lá, tive a chance de conversar com os parlamentares envolvidos e acompanhar esse processo. O que eu aponto com a maior dificuldade desse assunto é a partidarização do assunto, a politização do assunto. Como a Organização Mundial da Saúde falou, olha, ninguém vai resolver o problema do COVID enquanto a gente partidarizar ou politizar o vírus. A gente também não pode, na minha opinião, politizar a fake news. A desinformação, uma analogia, embora muito triste o momento que a gente vive, mas uma analogia que se encaixa muito bem à desinformação é o vírus que a gente tem vivido. Ela, talvez, não tenha uma letalidade tão alta quanto outras coisas, mas se espalha rapidamente. E se espalhar tão rapidamente é o poder de letalidade, porque a proporção é baixa, mas como se espalha muito, ela acaba atingindo. Fake news é assim. O grande desafio dela é quantidade, não é bem qualidade. e me parece que esse vírus também. Então, eu acho que um dos maiores desafios para a CPI da fake news é mostrar que veio não para fins partidários, mas para fins de engrandecimento do tema. Eu acho importante ter uma CPI e acho importante a gente ter esses debates. Agora, a CPI é para investigar uma coisa específica. eu acho que ela pode aproveitar para trazer mais debate técnico sobre assunto do que político. Essa é uma crítica que eu me reservo no direito de fazer, dizendo que foi muitos técnicos, mas também foi muitos políticos. E a gente tem dificuldade de travar um debate técnico porque a pressão política é muito grande. Então, questões como essa, gabinete de ódio ou produção de fake news ou tudo mais, eles têm que ser investigados, sim. Agora, talvez, fosse muito mais interessante ao invés de uma CPMI, poderia ser, por exemplo, uma comissão para debater isso, uma comissão multidisciplinar, não de investigação, mas para pensar no futuro e como a gente poderia lidar com esse fenômeno. A comunicação sempre foi um desafio para a humanidade. daqui para frente, você acha que essa situação ainda vai se agravar, ela vai ficar um pouco mais dissipada, mas ao mesmo tempo com uma relatividade muito grande com relação aos entendimentos de cada um? Olha, eu acho que pode aumentar até porque a própria tecnologia tem evoluído cada vez mais, mas em todos os sentidos, como, por exemplo, as chamadas as deepfakes, que são as fake news ou a desinformação que se utiliza de vídeo, então, com base em inteligência artificial, de uma forma rápida e agora está ficando cada vez mais barato, hoje já tem softwares gratuitos, é possível fazer um vídeo, por exemplo, no qual você estaria, vamos supor, no lugar onde você nunca esteve, falando uma coisa que você nunca falou ou fazendo uma coisa que você nunca fez e aí, ao mostrar esse vídeo para alguém, você tem que virar para a pessoa e falar, não, peraí, mas você acredita em mim ou no que os seus olhos veem? Percebe como é difícil? É o sentido mais confiável da pessoa. Imagine numa véspera de eleição um vídeo no WhatsApp do candidato dizendo que renuncia e desiste da sua candidatura. Será que ele ia conseguir curar isso no dia seguinte? Será que isso não deveria anular uma eleição? Então, perceba como a coisa pode piorar muito. Só que, mais uma vez, a tecnologia avança para um lado e para o outro. tem, há, por exemplo, um edital, eu acho que um milhão de dólares disponíveis para o pessoal da computação que foi bancado pelo Facebook, Microsoft e outras empresas gigantes da tecnologia para tentar encontrar uma espécie de vacina tecnológica que identifique as deepfakes. Então, por exemplo, partindo daquela ideia, se você souber que é falso, aquilo não vai te encanar. Então, por exemplo, muita gente usa deepfake como humor. Tem um, um, eu não sei como, ah, um influencer que, na verdade, é um, uma pessoa que trabalha muito bem a questão das deepfakes e ele faz isso extremamente com humor aqui no Brasil. Existem vários deles. Então, você tem essa produção de deepfakes aí também por humor. Se você for silenciar todas as deepfakes, você já, você também pode ferir a liberdade de expressão ali. Então, sim, pode piorar. Agora, deixa eu só, uma coisa que eu esqueci que foi bem importante que eu devia ter falado, que foi a questão do controle das plataformas e da autorregulação, né? Mas, bem rapidinho, eu acho muito perigoso isso e eu entendo a preocupação. A gente teve recentemente um caso no qual o Facebook e o Twitter removeu um post do presidente da república sobre o Covid-19 entendendo que aquilo violava a sua nova política. Bem rapidinho, só para colocar, eu não sei o seguinte. Oi? Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado. Essa, a, a política das plataformas não envolve, não envolvia até então remoção de conteúdos falsos. Por exemplo, o Facebook, na política dele, ele remove o perfil falso. então, a pessoa é falsa. Mas não um post, né? Não tinha esse critério para verificar. O Twitter, nem o perfil falso seria um problema, né? Então, enfim, é a política deles. Quando eles emendam essa política e eles fazem isso numa situação extremamente excepcional, como a pandemia que a gente vive, eles tomam uma decisão de colocar que qualquer conteúdo que contraria as normas de segurança sanitária, deve ser removida a plataforma. E aí, nessa nova política deles, foi removido os dois posts do presidente da república. E aí, a pergunta que fica é, poxa, pode uma plataforma fazer isso? Eu penso o seguinte, eu acho que o pior cenário era a plataforma a prever que conteúdos desse jeito seriam removidos e abrir uma exceção para o presidente da república ou para qualquer outro. Eu acho que o princípio da plataforma é adotar aquela mesma política para todo mundo. Porém, eu não sei se elas deveriam adotar isso. Eu tenho bastante dúvida, porque hoje é em razão do Covid, uma situação super excepcional. Agora, imagine se a plataforma adotar isso diante de tantas outras coisas. A gente cria uma confusão entre plataforma e árbitro da verdade. E eu já vi várias vezes os representantes do Facebook, do Twitter falando e do Google também e vejo várias vezes eles dizendo olha, nós não viemos para isso, não queremos ser árbitros da verdade. Então, creio eu que tenha sido uma situação extremamente excepcional que trouxe uma medida excepcional. Mas, vale tomar esse cuidado. A minha maior preocupação é que enquanto as pessoas a gente tem vivido essa situação tão excepcional, a gente começa a transformar exceções em regras. E aí, a gente pode perder o controle total disso daí. Seja a mão como um gestor de uma mega empresa como essa ou o Estado ou até a própria sociedade. Diogo, eleições 2020, desejo e ódio. Como é que a gente trabalha tudo isso aí? porque está tudo isso envolvido tanto nas perspectivas pessoais de escolha quanto também na questão de ódio das pessoas nesse momento que a gente está vivendo que agora talvez, como dizia o Erasmo Carlos e o Emicida, o digital desórcio indivisível. Então, pode ser que com essa coisa da digitalização a gente pode estar vivendo um novo momento e esse consiga dissipar um pouco mais esse ódio que está exteriorizado na sociedade brasileira, não só na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro. Esses três aspectos aí, desejo, ódio, eleições de 2020, e aí não vou nem citar fake news que já vai estar dentro da resposta. Boa, vamos lá. Eu gosto, quanto à questão da internet, eu gosto muito de uma frase de um dos criadores da internet, que é o WindSurf, ele tem uma frase que ele fala assim, olha, a internet, ela é o espelho da sociedade e não é quebrando o espelho que você muda a imagem da sociedade. Então, se você quiser mudar a imagem, você tem que mudar não o refletido, mas o que originou. Então, tentando colocar, talvez, eu faria um ajuste, ou pelo menos colocaria um pouco aí na questão, pensando no que eu tenho pesquisado hoje, talvez seja um espelho, mas um daqueles que aumenta, onde reflete as coisas da sociedade, mas também aumenta, porque a abundância é muito grande e a velocidade, então faz com que aumente. Então, tem ódio na sociedade, tem ódio na internet, sabe? Tem amor na sociedade, tem amor na internet. Então, eu acho que está muito ligado a isso. E meio que aquela ideia, bom, tá, mas e aí, o que a gente faz com isso? Eu acho que a gente, a gente sempre teve um histórico de eleições, sobretudo as municipais, sempre foram extremamente acirradas. A gente tem um índice de violência de eleição bem alto, inclusive. então, perceba que talvez esse, não que eu concorde com a violência, mas esse páreo indo para a internet, ele fica mais visível, não é lá na cidade de Engenheiro Beltrão que você viu isso, você viu em qualquer outro lugar. Então, eu acho que é essa visibilidade que muda. como a gente poderia talvez resolver isso? Eu acho, na minha opinião, o pior caminho é o caminho da proibição de conteúdo, porque eu acho que enxugar gelo, eu acho que não vai conseguir, a gente vai ter que processar todo mundo um milhão de vezes, e aí pior, se você buscar o meio da força, pode acontecer que só acabam processados determinados grupos políticos, então você tem uma seletividade, o que é pior ainda. Como talvez enfrentar isso? Eu lembro uma vez eu estava conversando com a Tatiana Vasconcelos lá da CBN, e ela falou, ah, então vamos chamar todo mundo, a gente dá um abraço carinhoso e dá tudo certo. Escreveu? Não vai rolar, tudo bem, não vai. Então, o que a gente poderia fazer? Eu acho que a gente poderia pensar nessa ideia. O direito está aí para as anomalias das coisas. Então, por exemplo, quando você critica alguém, é uma coisa, agora quando você ofende, você tem que pagar por isso. Há mecanismos para isso, sabe? Desde criminal, quanto a indenização e tudo mais. Então, tudo isso está aberto. Nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que escrevemos e pelo que postamos. A internet, às vezes, dá uma falsa sensação de que você não vai ser pego. É o contrário. É muito mais fácil achar hoje os posts, ainda que sem dizer de quem foi, do que eram os panfletos que colocavam embaixo das portas. Porque se ninguém viu lá, não tem jeito. Aqui, dá para buscar. Então, eu acho que a gente precisa de mais maturidade para o diálogo. Eu tenho um palpite que é muito mais sociológico do que jurídico, mas eu acho que a gente passou muito tempo dizendo que futebol, política, religião, não se discutia. De repente, vem as redes sociais e, de alguma maneira, há uma pressão social para que você, não para que você discuta, mas para que você decida. E como eu vou decidir uma coisa que eu não discutir? Então, eu acho que a gente pulou uma etapa. E, embora o ódio seja muito presente e muito ruim, eu acho que o pior cenário é a apatia. O pior cenário para a democracia é uma sociedade apática que não se envolve na política. Então, ainda assim, com o ódio, é muito ruim, mas eu acho que a gente precisa dar um passo a mais, mas não para silenciar, para que a gente possa ter mais tolerância. Essa intolerância, ela é geral em todos os assuntos. A gente politizou o vírus, a gente fez isso. A gente politizou o Drauzio Varela, a gente fez isso. A gente está politizando médico, cientista, qualquer área. Sabe? Perceba que talvez... Até o BBB está sendo politizado, né? Exato, o BBB é politizado. Completamente... E tantos outros. A comunicação cada vez mais é alvo. O índice de violência contra os jornalistas é enorme. A Brage tem uma pesquisa, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, tem uma pesquisa que você percebe cada vez mais esse ataque presente. Então, está por todo lado mesmo. Eu acho que é a intolerância que a gente deveria lutar um pouco contra isso daí. E eu acho que o direito tem que reservar o seu papel. Na hora que a coisa sai da linha, ele tem que agir mesmo. Mas eu não acho que dá para agir com uma ideia de... com uma censura. porque aí, de fato, eu acho que o efeito colateral é maior do que a própria doença. E aí eu acho que não valeria a pena. Betão, só saber, a gente tem um tempo ainda para aproveitar mais um pouco, Diogo? É, tem mais um tempinho. Nós temos 13 minutos ainda. Ah, não. Perfeito. Então, Diogo, eu queria fazer a pergunta que é o seguinte. Toda vez, desde quando eu iniciei meus estudos de eleitoral, que não faz tanto tempo, eu sempre vi os especialistas falando a próxima eleição vai ser a eleição da internet. E eu recebi, eu vi um certo consenso, pelo menos inicial, que as eleições passadas elas foram as eleições, de fato, da internet, que a internet mostrou as suas caras. Então, eu queria entender, principalmente para as eleições de 2020, pressupondo que até o momento o TSE e a gente não teve nenhuma orientação de adiamento ou suspensão do pleito, se agora, de fato, que a gente já tem uma diretriz de higiene pública para a gente ter um distanciamento social. Será que a internet vai ficar ainda mais evidente nas eleições? Será que agora os candidatos e os órgãos de controle têm que também entender o fenômeno da internet melhor do que a gente entendeu no ano passado, quer dizer, no ano de 2018, nas eleições passadas também? Boa, boa. Muito legal essa pergunta. E ela, particularmente, me traz uma felicidade interna que eu vou ser obrigado a dizer que é uma felicidade que talvez venha de uma vaidade. Eu tenho que confessar meus pecados também e uma delas é essa. Eu estudo esse tema há 14 anos. Na verdade, a eleição de 2006 foi a primeira há 14 anos. É isso aí, 14 anos. E desde a eleição de 2014, eu venho dizendo, olha, essa eleição vai ser a eleição da internet e tal. E aí eu virei piada entre os colegas em vários congresso. Eu lembro que teve um congresso na eleição de 2018, antes da eleição, dizendo assim, eu já sei que o Diogo vai falar que é a eleição da internet. Diogo, mas não. Televisão que manda na eleição brasileira. Não dá, não sei o que. E aconteceu o que aconteceu em 2018. Então, eu particularmente senti aquela vingança, sabe? Aquela coisa interna. Porque eu acho que realmente foi a eleição da internet. Essa eleição municipal tinha uma grande dúvida, porque a eleição municipal costuma ser feita muito corpo a corpo. e a gente tem 5.570 municípios, né? Então, as pessoas se conhecem, parece família. Então, fica pensando assim, nossa, a internet vai diminuir a sua força. Eu ainda apostava que poderia aumentar, porque a maioria dos municípios brasileiros, 90%, não tem campanha eleitoral na televisão, campanha eleitoral municipal na televisão. Porque, pela lei, só transmissoras de TV obrigada a fazer propaganda eleitoral e o restante só retransmite. Então, é muito comum as pessoas assistirem os candidatos da cidade maior do lado. e não a dela. Então, eu achava que vídeos como o live do Instagram, YouTube e o watch do Facebook iam substituir a televisão e eu achava que poderia crescer na municipal. Com o cenário que a gente tem vivido de pandemia, me parece assim, que tudo isso amplificou ao máximo. Porque, quando o Brasil diminui a campanha eleitoral de 90 dias para 45, ele permite a pré-campanha. E agora, se adiar a eleição, ainda que para esse ano, que é o que tudo parece possível, em junho vai decidir, mas pode acontecer, a gente vai ter ainda mais tempo de pré-campanha. Ou seja, toda essa parte de pré-campanha, ela encontra na internet a forma de crescer. Então, isso daí vai aumentar muito mais. mas eu acho que sem dúvida, por mais que, e eu torço para que essa pandemia desapareça, a gente consiga sair dessa logo, mas por mais que isso aconteça amanhã, hoje, a gente ainda vai ter a eleição mais conectada a todos os tempos. E eu acho que tudo, tudo desse ano, em razão do que a gente tem passado a pandemia, vai transformar em novos paradigmas. E realmente, eu acho que uma eleição digital não comporta com todo o respeito aos colegas mais profissionais analógicos. a gente precisa se conectar. É necessário entender esse espaço, entender um pouco disso, não dá, se uma pessoa nunca usou uma rede social, não dá para ela entender agora, da noite para o dia, virar um youtuber, não é assim, a gente precisa entender esse fenômeno. E aí, eu acho que pode crescer a relevância da qualidade dos profissionais e da sua atualização também, eu acho que não é que joga ninguém fora e puxa alguém novo, não é isso, é o contrário, eu acho que a gente tem que perceber esse problema e eu vejo muitos colegas preocupados com isso. Assim, como os juízes e promotores, além dos advogados? Diogo, foi um prazer de receber no Cultura Geral, tomando um couro para começar o programa, né? Peço perdão aí aos telespectadores, mas eu te agradeço demais pela sua boa vontade, pelo seu carinho com a gente e a TV está aberta e a gente vai fazer mais programas para frente, principalmente porque está chegando a eleição aí, como não tem nenhuma orientação de término, de encerramento, de adiamento, a gente vai conversar mais para frente, aí se nos permitir. Claro, o maior prazer para mim, eu fico muito feliz de ter sido convidado, eu tenho bastante orgulho, a gente já se conheceu lá naquela época lá no Milton Campos, eu acho que foi na última eleição, não foi? E, enfim, e a gente tem sempre conversado pela internet, conte muito comigo, eu particularmente sou muito fã do trabalho e eu acho muito legal a gente poder fazer isso juntos aqui. e super obrigado por hoje, eu acho que eu saí aprendendo um monte de coisa com as perguntas e as colocações de vocês, isso foi muito legal, então acho que oportunidade de agradecer. Super obrigado, valeu, gente. Valeu, Felipe, muito obrigado pela sua participação também, foi muito interessante a gente fazer esse debate aqui, para entrevistar o Diogo tem que trazer gente de peso também, um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, Betão, na verdade é uma grande honra estar aqui, eu aprendi muito, tirei várias dúvidas que eu estava guardando um tempo para perguntar para o Diogo, então foi um prazer enorme. E só fazer aquele jabá, eu também, hoje a gente acabou de lançar um outro episódio do podcast que é um parceiro nosso do programa, que é o Município em Foco, a gente no episódio retrasado, a gente tratou inclusive sobre a possibilidade ou não de adiamento das eleições, e hoje saiu um episódio, um episódio novo saindo do forno, que é o impacto da lei de responsabilidade fiscal, de acordo com a última, uma recente decisão também do ministro Alexandre Moraes, para os municípios e todos os entes federativos conseguirem combater a pandemia durante esse período de calamidade pública, então depois eu disponibilizo para você, para se ajudar também a divulgar, porque é uma outra forma também da gente se manter conectado durante esse período de isolamento. Por favor, para mim também, por favor. Muito interessante, eu quero compartilhar com o pessoal lá também com o maior prazer. Valeu, beleza. Ju, manda um livro, aquele livro para a gente sortear para a turma aqui, pessoal que assiste o programa. Eu te mando nas redes sociais. Vamos fazer isso assim, eu tenho um livro de direito eleitoral digital e ele tem uma versão e-book, e aí então a gente não precisa nem correr o risco de correio ou de algum outro meio de entrega, com uma fotografia a pessoa já consegue acessar, e vamos fazer isso sim e também só para aproveitar, a gente está fazendo a segunda edição dele. Vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que coisa de um mês aí está na rua e do livro de fake news também. A gente ampliou o livro e é legal que os dois livros, tanto o direito eleitoral digital quanto o de fake news, são os primeiros livros do país sobre o tema, pelo menos jurídico. e então é o motivo sempre que eu fico bem orgulhoso disso daí e vai ser um prazer, prazer surtear, com certeza. Vamos divulgar isso, pode contar comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigado, conte comigo também sempre, viu? Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, um grande abraço a todos vocês e segunda-feira estaremos de volta com mais Cultura Geral ao vivo aqui na TV Banqueta. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Cultura Geral Apoio UNI-BH O futuro acontece no seu tempo Provas agendadas 2020 Inscreva-se Caixa de Assistência OAB Nova Lima Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais Instituto dos Advogados de Minas Gerais Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.